Olá a todos do canal, Adriano Araújo, muito boa noite galera. Galera, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações e também seus comentários abaixo, tá certo? Bom galera, e a gente vai falar sobre o novo Lázaro de Pernambuco, né? Da Zona da Mata, que infelizmente aí fez o Tavi a se completa, né? Inclusive ele matou uma das ex-namoradas dele, o Edmundo, tá certo? O novo Lázaro de Pernambuco, tá certo? Lá no Nordeste, no Pernambuco, lá na minha cidade de Goiotá, tá certo? Dezenove pessoas agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, um like, vai deixando seu like e também seus comentários, o que é que vocês acham desse novo Lázaro em Pernambuco, né? Na Zona da Mata de Pernambuco, meu primo, acabou de mandar um link para mim, desse seriar, né? Seriar Killer, né? E é bombástico, galera, e é bombástico que ele tá lá, pro lado do Nordeste, né? Pro lado da Zona da Mata, no Recife. Tá passando no Cidade Alerta direto e em todos os jornais. Infelizmente, novo Lázaro, galera, e aí, galera, novo Lázaro no Nordeste, tá certo? Canal do Beto, boa noite, Beto. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Novo caso, Lázaro, né? O Edmundo, né? E Zalda Aparecida, meu Deus, outro Lázaro de novo, só o que me faltava. Pois é, e já tem uma semana que a polícia tá tentando pegar o novo Lázaro, né? Vou ficar nessa nova cobertura, né? Desse caso do novo Lázaro do Nordeste, na Zona da Mata, tá certo? E é bombástico essa notícia que acaba de nos chegar, né? Meu primo me mandou o link, né? Que a polícia ainda está na cola dele, está nas buscas pra pegar esse novo Lázaro, o Edmundo de Goiatá, Pernambuco, Zona da Mata, tá certo? Trinta e oito pessoas agora chegando, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vá deixando seu like e também seus comentários que eu vou deixar um coraçãozinho, tá certo? Trinta e oito pessoas agora. Miria Novaes, boa noite, Adriano. Boa noite, Miria. Pois é, Miria, é bombástico essa notícia que acaba de nos chegar, né? O novo Lázaro tá ganhando destaque, tanto no Brasil e no mundo, né? Sobre esse novo Lázaro que está dando trabalho pra polícia de Pernambuco. Isalda Aparecida, uma ótima noite pra você, Adriano Araújo. Pra você também, Isilda Aparecida, né? É bombástico essa notícia que acaba de nos chegar. Miria Novaes, que triste, é verdade. Inclusive, ele pegou a namorada, infelizmente, ele matou a namorada e mais outras pessoas, né? Mais outras pessoas, esse novo Lázaro atacou de novo. Atacou de novo. E a polícia tá fazendo as buscas pro lado Nordeste já tem uma semana. Que a polícia tá tentando pegar esse novo Lázaro, né? Infelizmente ainda a polícia não pegou, galera. Será que vai demorar pra pegar? O pessoal tá chamando o novo Lázaro do Nordeste, de Goiatá. Goiatá, Pernambuco. As emissoras locais também estão transmitindo ao vivo. O Cidade Alerta trouxe em primeira mão também sobre essa matéria do novo Lázaro, né? O Edmundo, novo Lázaro, que infelizmente aí matou a sua namorada, né? E aí, galera, será que a polícia vai pegar esse novo Lázaro? Será que vai dar trabalho igual o Lázaro? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham dessa notícia bombástica? Miria Novaes. Adriano, parece que não existe mais amor. É verdade. Miria aí falou tudo, né? Sobre esses casos, né? Sobre o que está acontecendo, tanto no Brasil, né? E no mundo inteiro, né? Realmente é a verdade, Miria Novaes. 20 pessoas chegando agora. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos ao vivo para todo o Brasil na cobertura do caso novo Lázaro do Nordeste. Tá certo? Galera, deixe seus comentários abaixo. Tá certo? Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E qualquer novidade sobre o caso novo Lázaro, eu volto aqui no canal Adriano Araújo. Tá certo? Fiquem todos com Deus e até a próxima conexão, se Deus quiser. Qualquer novidade eu volto para falar do novo Lázaro. Tá certo? Valeu, aquele abraço. Tchau. 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 Tchau.